Eleições 2020, no próximo dia 15 de novembro, vamos escolher o novo prefeito da nossa capital entre oito candidatos e todos serão sabatinados aqui no Jornal do Meio Dia, seguindo uma ordem definida por sorteio numa reunião entre os representantes destes candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. E conforme sorteio, nosso convidado de hoje é o candidato Paulo Henrique Grando, do Partido Novo. E eu quero também destacar a participação do meu colega de profissão jornalista, Paulo Coelho. Paulo, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. A satisfação está de volta. E, candidato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Naegra. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Candidato, a gente está aqui com o seu plano de governo e o plano é bem ousado, principalmente no que se refere à participação da iniciativa privada. O senhor, vou fazer a primeira pergunta, é contra o funcionalismo público? Não, não sou contra e, na verdade, sou até a favor, né? Porque quando você tem uma entidade governamental, é impossível você não tocá-la com funcionários próprios. Você precisa disso. Mas uma das formas mais rápidas de ampliar os serviços ao cidadão é usar a estrutura privada que já está disponível. Então, a ideia do plano é melhorar a nossa estrutura própria da prefeitura, como os postos de saúde, as escolas próprias, e também usar o que existe disponível na iniciativa privada para que a gente possa mais rapidamente vencer o gap que a gente tem de atendimento. Candidato, boa tarde. Do seu plano de governo, constam várias situações onde a iniciativa privada está contida. Não é mais rápido, mais salutar, mais prudente, eu diria, usar recursos públicos para resolver problemas públicos, já que saúde, educação, por exemplo, para essas áreas vêm recursos já garantidos, inclusive em lei, constituição e tal? Boa tarde, Paulo. Na verdade, a gente vai continuar usando os recursos públicos, né? Porque mesmo o serviço sendo prestado pela iniciativa privada, é o governo que vai pagar. A questão é que, por exemplo, você tem hoje uma quantidade de postos de saúde e para atender adequadamente a população, você teria que crescer 40%, 50% do número de postos e equipes. Isso demora, concurso público, licitação, construção de postos, mas a iniciativa privada já tem capacidade ociosa em várias clínicas. Por que a gente não usar? A central de regulação, ano passado, disse que tem 41 mil consultas especializadas na fila. É impossível resolver isso na própria estrutura pública num período mais curto. Se você usar a iniciativa privada, como foi feito em São Paulo, por exemplo, como corujão, você consegue acelerar isso e melhorar o atendimento da população. Eu quero trazer essa sua proposta, que o senhor tem uma proposta grande para a saúde. Vamos falar de saúde agora. A gente viu aí alguns exemplos, inclusive isso aqui no nosso estado também, que as chamadas OS, organização sociais, que geriam a saúde em alguns lugares, não deram certo. Muito pelo contrário. Escândalos atrás de escândalos. Uma desvalorização também daquele profissional que trabalhava terceirizado. Como o senhor vai fazer esse controle na saúde, de trazer essa gestão terceirizada para dentro da saúde? Sim. A questão das organizações sociais de saúde, elas foram muito mal usadas. Você usou ela, na verdade, para ser mais uma forma de desviar dinheiro. Isso foi usado em vários lugares. O segredo de uma boa OS é a contratação ser muito clara. Então, toda OS contratada, ela tem que ter indicadores de qualidade que ela tem que cumprir, sob pena de não renovação do contrato. Quando você tem um contrato dessa natureza, ele é um contrato muito mais transparente. E aí você tem como os órgãos de controle ajudar a controlar isso e a denunciar desvios que existam. Inclusive, até a própria OS, quando bem administrada, ela é muito mais auditável do que o processo interno da prefeitura. Candidato, essa questão da iniciativa privada na gestão pública. Temos aqui, Cuiabano principalmente, tem aqui debaixo do próprio nariz, situações que não deram certo num passado não muito distante. Eu cito o CAB, que era a antiga empresa que cuidava da água, saneamento, esgoto aqui da capital. Muito pelo contrário, deu muita dor de cabeça, não é? É um exemplo que eu poderia apresentar para o senhor de que pode dar certo, mas também pode não dar certo. Como que o senhor aposta as suas fichas nessa linha aí da participação privada na gestão pública? É, você tem razão, não é uma solução mágica, até porque não existe solução mágica para nenhum problema, inclusive público. Mas o que acontece é que se você ficar restrito a só uma solução, a sua chance de encontrar o meio ideal é muito menor. Então, por exemplo, o problema da CAB. O problema da CAB foi, inclusive, que o próprio concessionário, ele entrou em concordata. A Queiroz Galvão treburou. E aí você teve que fazer um repasse, teve uma série de problemas, a prefeitura assumiu e assim por diante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar bem, dar transparência e cobrar, não é uma vez por ano, é acompanhar mensalmente os índices de controle e qualidade de cada um dos contratos e dar divulgação. Isso, inclusive, no portal da transparência. O portal da transparência não é só para cumprir legislação. Ele tem que servir também para a população poder auditar os serviços e controlar o que a prefeitura está fazendo. Você defende o controle social, então? O senhor vai implementar o controle social aí para facilitar a transparência da sua gestão? Eu acredito que, assim, se a gente presta serviço para pessoas que pagam por isso através de impostos, elas têm todo o direito de entender e saber o que está acontecendo e cobrar efetivamente. Existe uma grande falácia que é dizer que, por exemplo, o serviço público é gratuito. Não, ele não é gratuito. Ele foi pago com o imposto da população e de todas as outras pessoas. Então, a questão é, ele tem que ser exigido. Porque quando se vende gratuito é aquela velha ditada, né? A cavalo dado não se olha os dentes. Esse cavalo não foi dado por ninguém. Ele foi comprado pela população. Falando justamente em tributos e impostos, o senhor tem ainda no plano da saúde a implementação de um programa teste, que é um vale-saúde, uma espécie de voucher, para contratação de planos de saúde privados para pessoas de baixa renda. De onde o senhor vai tirar esse dinheiro para fazer essas contratações da arrecadação da prefeitura? A prefeitura vai ter dinheiro suficiente para suprir esse plano? Então, a prefeitura tem vários desperdícios. Se você pensar, por exemplo, que a prefeitura gasta muito, por exemplo, e gasta mal com saúde hoje. A prefeitura gasta R$ 1.200 por habitante. São Paulo Capital gasta R$ 900. Isso é um problema de falta de foco. Você tem compra de medicamentos de emergência, deixa as situações pontuais evoluírem para alta complexidade. Então, você tem ganhos de produtividade e é que podem bancar o programa. O programa é teste também, porque existem algumas situações em que o próprio programa é mais barato do que o atendimento da prefeitura. Você contratar um plano de saúde mais simples. Existe esse em algum lugar do Brasil implementado? Muito timidamente. Não tem nada em grande escala. Por isso, a gente quer começar pequeno para entender e ter mais uma alternativa para poder a população ser atendida. Sobre o tamanho da máquina e, em especial, a relação, numa eventual gestão sua, com o servidor público. O senhor sabe quantos servidores há lotados hoje na prefeitura de Cuiabá? Hoje há um pouco mais de 20 mil servidores entre contratados e efetivos. Como o senhor pretende lidar com esses, tanto os efetivos como os comissionados? Porque, especialmente em relação aos efetivos, candidato, há aquela velha, não sei se política, mas interpretação de que há aqueles que trabalham e há aqueles que não trabalham porque estão cobertos ou acobertados pela indemissibilidade. Enfim, como o senhor pretende lidar com aquele para melhorar o funcionamento desse quadro de servidores? Demissão? Seria o caso? A primeira coisa, falando efetivamente de efetivos, a primeira coisa que você tem que fazer é valorizar quem trabalha. Porque hoje você nem valoriza quem trabalha e você acaba que, mesmo as pessoas bem intencionadas, com disposição, acabam se desgastando ao longo do tempo. E aí você não tem ninguém conseguindo prestar um bom serviço. Então, você usando critérios de desempenho para promoção, por exemplo, que é previsto, inclusive, no Estatuto do Servidor hoje, você consegue alavancar essas pessoas. Contra com quem não efetivamente não trabalhar, você tem várias situações que você pode fazer, as suas não são usadas. Você pode, por exemplo, fazer coisas sobre baixo desempenho, você pode instalar sindicâncias, você pode fazer processos administrativos. Então, você tem... Mas são muito lentos esses pades, candidatos? São lentos porque eles são conduzidos de forma lenta. Eles têm os prazos, mas muita coisa é postergada. A questão é que você tem que abrir e cumprir os prazos efetivamente, da ampla capacidade de defesa ao servidor, mas efetivamente as pessoas que não querem trabalhar não podem estar lá. Mas você pretende enxugar o quadro de servidores? Pode ser da questão dos comissionados que sejam? A gente tem um grande grupo de... Se sim, quanto? A gente tem um grande grupo de contratados. Parte, inclusive, desses contratos são temporários. Então, a ideia é reavaliar exatamente onde a gente precisa ter mais pessoas e onde não teria que ter, porque a gente vai fazer algumas coisas sobre digitalização, parte de informatização. Os próprios postos de saúde. Existe um programa do governo federal para informatizar as UBSs. Mato Grosso é aderente, mas até agora nada começou. Então, é uma coisa que ajuda, inclusive, a otimizar isso. E, assim, a ideia é trazer isso, pelo menos, para o nível de alerta da lei de responsabilidade fiscal, que é 48,3%. Falando de transporte, o senhor pretende, está no seu plano aqui, abrir a concorrência? Deixar vans, micro-ônibus, melhorar a questão das taxas dos taxistas, também dos motoristas de aplicativo. Com isso, o usuário do transporte coletivo, ele vai pagar mais caro a passagem, já que vai diminuir a quantidade de usuários? O senhor pretende também rever essa licitação feita? O que vai acontecer é que ele efetivamente vai ter opções. Então, assim, mesmo que você tente aumentar a tarifa, isso acaba, na verdade, atirando o usuário do sistema. Porque, hoje, assim, ele não tem opção, né? A gente teve aquela discussão do 3,85 para 4,10, foi e voltou duas, três vezes. Porque, assim, ele não tem opção nenhuma. Se eu não vou nesse, a única opção que ele teria, talvez, se fosse o Uber. Aplicativos, porque tem um valor um pouco mais em conta, mas, mesmo assim, não se compara ao transporte público. Então, a ideia é colocar isso e rediscutir, inclusive, com as concessionárias, rediscutir de forma ponderada e olhar o contrato, né? É uma coisa de negociação de acordo e ver que coisas a gente consegue flexibilizar para que eles consigam, também, reduzir o custo e entregar um serviço bom. Porque, se ele só repassar, vai ter cada vez mais vans, cada vez mais micro-ônibus e pessoas indo para transportes alternativos. O senhor é a favor do VLT? Isso impactaria, também, o VLT, essa opção, essa vasta opção de transportes em Cuiabá? O VLT é uma, já falei algumas vezes, a decisão entre a pior e a ruim. Você não tem uma decisão boa, porque a decisão boa já acabou. Hoje, talvez, a gente já passou do ponto de, talvez, não terminar. Vamos ter que acabar tendo que terminar isso com o recurso do governo do Estado, do governo federal. Mas, a gente precisa mudar a modelagem de tarifação. O VLT é insustentável, atualmente, só com a tarifa. Então, talvez, a gente tenha que possibilitar que um ente privado venha para assumir e consiga, por exemplo, explorar a parte de publicidade, alguma coisa em termos de imobiliário, que tenha conexão com o VLT. Então, a gente precisa mudar isso. Se a gente trair alguém com a nova modelagem, ele mesmo vai ser o principal a tentar baixar o custo para conseguir ter mais usuários. Candidato, uma das marcas do seu partido, o Partido Novo, é austeridade, não é? Pelo menos, defende muito isso. E essa coisa de economia também, os parlamentares reduzirem os seus custos de verba de gabinete, salários. E o senhor, eleito, sendo aqui por Cuiabá, o senhor pretende abrir mão do seu salário de prefeito? E pretende abrir mão da verba indenizatória que o prefeito tem, que o vice-prefeito tem? E instituir isso também nas secretarias comandadas pelo senhor? A questão da verba indenizatória do prefeito e do vice-prefeito não tem lógica nenhuma. Que tipo de despesas eles estão fazendo que não transitam já por dentro da prefeitura? E também o pior de tudo, a verba indenizatória é uma coisa que serve para impedir que uma pessoa pague para trabalhar, o que seria um absurdo completo. Mas como você não tem prestação de contas, basicamente você tem um salário, porque o valor vai e ninguém sabe para o que foi feito. Inclusive na Câmara é assim, na Assembleia Legislativa é assim. Então você precisa ter a prestação do que for usado for mínimo. Mas no caso do prefeito e vice-prefeito, esse valor é completamente inadequado, a gente não precisa disso. Tanto eu como o Alvani, que é o vice-prefeito, vamos abrir mão. Tanto o meu dos 25 mil, quanto ele dos 15 mil de verba indenizatória. E as secretarias? Eu gostaria que as secretarias não usassem também, mas eu não posso fazer os secretários abrirem mão. A gente vai ter que passar uma legislação que faça com que isso acabe. O senhor também pretende implementar em Cuiabá o homeschooling, que é tão polêmico no Brasil inteiro. A gente viu nessa pandemia a dificuldade das famílias, principalmente quem tem aluno na escola pública, de fazer o estudo, eu sei que é bem diferente, mas você pode sentir um pouco. Porque o pai tem que estar ali acompanhando e o pai não conseguiu fazer isso. A mãe não conseguiu. Primeiro, ou pela instrução, ou pelo tempo mesmo, porque precisava trabalhar. Como o senhor pretende trazer isso aqui para a nossa realidade, o homeschooling? Porque seriam todas as crianças, desde a iniciativa privada quanto a pública. A ideia, na verdade, não é implementar, é possibilitar que as pessoas tenham mais essa opção. Obviamente que, por exemplo, um pai que trabalha 12 horas por dia... Mas vai ter um acompanhamento da prefeitura. Sim, porque em todas as legislações que estão sendo aprovadas, Mato Grosso está aprovando agora, foi aprovado no Rio Grande do Sul, prevê que todos os alunos tenham que passar por avaliações padronizadas, para que a gente controle o que está acontecendo efetivamente. Então, na verdade, não é forçar a implementação, mas dar mais essa opção. Então, pais que queiram fazer isso, vão passar por avaliações padronizadas, para que consigam que o aluno esteja aprendendo efetivamente. Vai ser um pouco diferente do ensino à distância, como você disse para a coisa. Então, o senhor acredita, dentro dessa ótica sua, que é dispensável a presença do professor junto ao aluno, porque se a moda pega e se esse é o novo, normal, como é que fica a situação do professor? O pai, ele vai ser avaliado? Se ele está qualificado para isso? Na verdade, o que a gente faz no caso de homeschooling, o que está acontecendo na maioria das legislações, é que a gente avalia como o aluno vai. Então, se efetivamente ele aprendeu ou não. O histórico que existe, nas poucas experiências que a gente conseguiu fazer, que os pais estão fazendo ao longo do Brasil, a gente tem 15 mil famílias só no Brasil que usam homeschooling hoje. E as avaliações que fazem desses alunos é que eles têm avaliação muito superior, inclusive, às escolas privadas. O professor não é dispensável, até porque alguns pais fazem o seguinte, por exemplo, o pai, ele tem um bom conhecimento de história, ele faz história, acompanha o filho em história. Ele contrata um professor exclusivo para matemática. Então, a questão do homeschooling, ela não é fechada, ela tem várias vertentes. O pai contrata tutoria para algumas coisas, para outras não. Tem coisa que é misturada com coisas de internet, com cursos contratados fora. Ele monta a grade, mas também ele tem a obrigação de seguir a base nacional comum curricular, que é o mínimo. Só que, geralmente, em homeschooling, os pais conseguem dar muito mais coisa do que a base comum. Candidato, trocando de assunto, há uma impressão e até uma conversa de bastidor e nas redes sociais também, de que o Novo é um partido de rico. Por quê? Porque, inclusive, para ter candidato a deputado, prefeito, e no caso aqui de vereador, o cara tem que pagar um tal processo seletivo, tem que contribuir. Eu tive essa informação do senhor hoje pela manhã, que é R$ 350,00, o que talvez possa impossibilitar o vendedor de verdura ou outro do tipo, que não tenha essa condição de pagar. Como que o senhor responde a isso aí? Eu acredito que não inviabiliza. Até porque a gente teve, durante o processo, pessoas que tiveram um pouco mais de dificuldade de pagar e as pessoas se cotizaram para que ela pudesse participar. E aí, quando você vai ver os candidatos em si, a gente tem de todas as vertentes. Então, por exemplo, a gente tem um estudante universitário que faz ciência política e trabalha como vendedor e está como candidato. A gente tem funcionários públicos, a gente tem professor, a gente tem profissionais liberais, então, tem empreendedores. Então, isso acaba trazendo muitas pessoas para o Novo de vertentes diferentes. Até porque o Novo não usa dinheiro público, que é uma das nossas grandes bandeiras, nem para campanha, nem para sustentar o partido. O processo tem um custo e esse custo é bancado por isso. E, além disso, esse custo também banca depois toda a formação que é feita durante a campanha. Isso não inviabiliza toda a vontade de renovação do Novo? Eu falo isso porque em 2018 teve uma expressiva votação para a quantidade de candidatos que foi lançada. Mas o Novo não deu essa continuidade no pleito municipal, diminuindo bastante essa quantidade, principalmente em algumas cidades polos, como o próprio Minas Gerais, que elegeu um governador do Novo, é o único no poder executivo hoje, que serve de exemplo, mais ou menos, para a administração do que pode ser. É possível ter essa governabilidade quando não se tem a maioria e nem se tenta trazer a maioria, como disse o Paulo, justamente pela dificuldade do processo de se ingressar no partido, candidato? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo de uma forma completamente diferente. Eu acho que, na verdade, a gente está fazendo muito mais agora do que a gente fez nos anos anteriores. Se você pegar, por exemplo, 2016, que foi a outra eleição municipal, a gente concorreu a prefeito em uma cidade, agora a gente está concorrendo em 35. Só que o Novo não tem esse afã de, ah, vamos fazer as 5 mil cidades do Brasil. O Novo acredita num projeto devagar que vai longe, ou seja, um projeto que é de longo prazo. Então a gente precisa ir construindo isso ao longo do tempo. Então, para isso, tem que ser construído com qualidade e com bons candidatos. Então, eu acho que a governabilidade, no caso, é muito mais difícil ser feita da forma como o Novo prevê, que é uma forma muito mais baseada no consenso e no convencimento, sem troca de cargos, sem troca de favores. Então, isso é muito mais difícil, mas é a política que a gente acredita. A gente vai sofrer muito mais do que outros para poder implementar isso. E é a governabilidade que eu quero abordar nesse finalzinho de entrevista aqui, sendo que, a não ser que o Novo eleja a maioria, o senhor vai ter problema, caso seja sendo eleito. Como o senhor pretende lidar com o fator Câmara Municipal, que ao longo dos últimos tempos tem sido alvo de muitas críticas aí da população? O que a gente vem observando em várias legislações é que, assim, a gente tem tido progressivamente uma troca de nomes. Nem tanto de ideias, mas muito de nomes. A gente teve aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, uma grande troca, no Congresso Nacional também. E essas pessoas que estão vindo, elas não conhecem muito bem como as coisas funcionam. Então, elas estão aptas e prontas para aprender do jeito certo. O Novo tem mostrado isso, por exemplo, no Congresso Federal. Outras pessoas de outros partidos vêm procurar por que o Novo vai votar assim, qual é o princípio, o que eles estão defendendo, para se informar. Então, é possível construir uma política diferente. É muito mais difícil do que é hoje, mas a gente acha que vale a pena. Inclusive, sobre o seu secretariado, o senhor questionado, o senhor vai fazer um processo seletivo para escolher? Sim, processo seletivo para escolher o secretariado e também aberto aos próprios servidores. Isso daí demanda um tempo, né, candidato? Demanda um tempo se a gente fizesse, por exemplo, da forma regular, por exemplo, que fosse um concurso público. Mas como, por exemplo, esses são cargos de livre provimento, ele pode ser feito muito mais rapidamente como iniciativa privada, em três, quatro semanas. Candidato, a gente chega aí no finalzinho desta entrevista. O relógio está ali na nossa tela e o senhor tem um minuto para as considerações finais. Ótimo. Primeiro, quero agradecer mais uma vez o convite, Nayara, Paulo. É muito bom poder estar aqui e falar com as pessoas sobre o que está acontecendo no Novo, as nossas ideias, princípios e valores. Então, peço que nos acompanhe nas redes sociais, né? Acompanhe o novo.org.br, conheça os candidatos a vereadores. Tem muitas pessoas interessantes lá, para cada pessoa de vocês, vocês vão se identificar com alguém. Acompanhe o nosso candidato ao Senado, Feliciano Azuaga, uma pessoa muito capacitada, doutora em Economia, que dá aula na Unemate. Então, ele tem muito a acrescentar. E me acompanhe nas redes sociais, arroba Paulo Agagrando. A gente está tentando levar essas ideias a vocês. São vocês que vão decidir, dia 15 de novembro, se isso vale ou não. Mas nos escutem, deem uma chance, o novo, contem com o novo, o novo conta com vocês. A gente pode mudar a Cuiabá. Certo, candidato. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. Obrigada, Paulo. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.